Que as nossas mentes possam estar presentes, corosas, focadas e gloriosas. Essa é a nossa sessão de hoje, para que a luz de nossas mestras, guias, mentores e seres de luz possam abençoar nosso aprendizado e nossa jornada. Hoje é dia 30 de abril. Estamos começando alguma das sessões de revisão, que não seja, está um pouco perdido. Mas vá lá. Hoje, pelo que eu andei pesquisando lá no grupo, a gente vai falar um pouco da experiência de vocês em relação aos panchamahabutas, é isso o encontro de hoje ou hoje é revisão de Siddhanta? Se alguém me ajude aí. Qual é? Qual é o panchamahabuta que dá mais trabalho? O que você fez em relação a isso? O meu inicial, para começar. Pronto. Desde que a gente se mudou para cá, para Tibau, para Pipa, a quantidade de vento que o meu sistema tem que lidar é absurda. Eu venho de um lugar que não venta, que é notório por o seu não vento, para vir para um outro contexto, que é um lugar notório, porque venta muito. Então, meu corpo nunca soube lidar, nunca teve que aprender a lidar com uma situação de estresse de vento. E está tendo que aprender, ué. Fazer o quê? Então, uma das coisas que eu fiz durante uns dois, três anos é meio que ficar num quarto fechado. E, por um lado, isso acalma o vato no lugar onde eu estou. Por outro lado, isso me torna num ambiente, digamos, artificial demais. Meu corpo não se adapta com muita inteireza. Então, agora, na nova casa, uma das coisas que eu estou pensando em fazer é que uma das portas seja uma porta de mosquito, onde o vento vai passar minimamente, mas ela não vai ficar nem completamente vedada e nem muito aberta para mosca e mosquito, que é também todo um outro problema que temos que lidar. E aí, meio que a intensidade que esse ar vai se mexer, para não ficar completamente parado e também para não ficar completamente aberto. Além disso, eu tenho, principalmente nessa casa, que a gente está se mudando, eu não estava fazendo aleação, que é uma lástima para o vato. Mas, por exemplo, nesse momento, eu estou pegando só nas minhas cambitas. Então, uma das coisas que eu passei a fazer mais para lidar com esse excesso de vento foi pegar um pouco mais de sol para ser a minha aleação. Também foi uma medida que ajudou bastante e que, para o nosso cenário brasileiro, faz bastante sentido. Muito bem. Acho que falei um pouco. Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa dessa colocação? E a sua alimentação, Tiago? Porque você falou coisas de estilo de vida, né? Em relação à alimentação, tu faz alguma coisa mais específica, antivata? Aqui eu como muito mais castanha do que eu comia antes, mas principalmente no inverno. Aqui eu como mais chocolate, muito mais chocolate do que eu comia antes, mas também eu já vi que tem um certo limite para a quantidade de chocolate, que ele esquenta muito. E o leite, durante um tempo, eu estava usando, mas nesse momento eu não estou usando tanto. coisas mais cítricas, tipo laranja e limão, está dando para comer mais do que eu comia antes. Manga também. Ok? Então, acho que comer coisas cítricas aumentou para dar conta disso, mas não é muito qualquer cítrico, não. O tomate da aracina, por exemplo, é muito ácido e não é cítrico, então não funciona tanto. O cítrico é um grau de ácido que não perturba tanto o pita, assim. Tomate, gente, é top para arrebentar o sangue do pita. É um negocinho bom. Muito bem. Ok. Mais uma. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tchau. Tchau.